Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço. O programa de hoje, esse programa de domingo que eu faço a cada 15 dias, eu resolvi trazer um resgate histórico que a Mythos proporcionou. Ela vem trazendo, e outras editoras também, vem publicando revistas que já foram publicadas aqui, no caso eu vou falar de tiras de quadrinhos, que já foram publicadas em vários jornais, e que, bem, eles acabam sendo esquecidos pelo tempo, porque vão ficando na memória, às vezes vai se perdendo até na memória. E esses resgates são super importantes, seja de quadrinistas brasileiros ou de quadrinistas do mercado mundial que influenciam e continuam influenciando vários desenhistas, roteiristas, ou mesmo nós mesmos, e no mínimo alegrando as nossas leituras. Eu estou falando do Recruta Zero, edição histórica. Isso aqui vai ser um livro que vai traçar um histórico do personagem desde os anos 50, quando ele foi criado, até os anos 80. A própria revista, o próprio livro que foi publicado pela Mythos agora, nesse ano de 2022, ele também é um resgate histórico de 1984, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, o que nos leva a pensar que talvez possa ter um volume 2. não tenha sido feito, mas por que não a Mythos publicar, trazer, tentar elaborar um segundo volume com histórias, desenvolvendo a própria história do Recruta Zero desde os anos 80 até os anos de 2018, 2020, porque o Recruta Zero continua sendo publicado aqui, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Bem, o Morty Walker, ele é um autor que infelizmente morreu em 2018, mas vale falar que sim, essas histórias ainda são publicadas nos jornais e muito por causa dos filhos dele que continuaram o legado. O Recruta Zero é um personagem que me acompanha desde a infância, mesmo antes de eu colecionar quadrinhos. E eu já lia, às vezes, Turma da Mônica, porque minha nona sempre comprava todo fim de semana, ou outras coisas, né? Tem muita coisa da Disney que eu curtia bastante, ou Trapalhões, Turma do Arrepio, New Kids on the Block, até Leandro e Leonardo, qualquer revista que aparecesse pela frente, que a nona comprava, e eu sempre lia todos os fins de semana. Mas, além desses quadrinhos, também o meu tio, que sempre me dava revistas em quadrinhos, porque ele trabalhava, trabalha ainda, né? Ele é jornalista e trabalha nessa área. Eu fui ensinado a gostar de quadrinhos e de curtir a nona arte. Mas, em paralelo com isso, não sei se antes, uma coisa que fica meio complexa na minha memória, eu já lia Recruta Zero, assim como eu lia Snoop, assim como eu lia Agar, eu lia o Fradinho, outros personagens brasileiros e não brasileiros, através dos jornais. Meu pai assinava, ele assinava Estadão, depois assinou a Folha de São Paulo, e sempre o Caderno de Cultura, ou o Caderno 2, vinham as tiras de jornal. E, nossa, era a principal coisa que eu lia todos os dias, e me divertia com aquelas tiras de quadrinhos, de três quadrinhos, um atrás do outro, contava uma piada. Eu nem acompanhava séries de aventura, não lembro se na época tinha, ainda publicava, nos anos 90, no final dos anos 80, e principalmente nos anos 90, quando eu tinha consciência de mim mesmo, se ainda tinha essas publicações de aventura, como o Fantasma, ou o Mandrake, ou qualquer coisa assim nos jornais. Eu lembro das tiras de humor, Calvin, também acabei de lembrar do Calvin, e o Recruta Zero, era um personagem que eu gostava bastante, ele era completamente preguiçoso, não fazia nada, assim como outros personagens que eu também gostava, e isso talvez seja crucial para o meu caráter, e talvez, não sei se seja tão bom, mas não vamos entrar nesse detalhe. Eu gostava muito do Recruta Zero, era um personagem que o próprio Mort Walker, ao longo desse livro, ele vai falar que poderia estar com qualquer outra roupagem, não precisava ser um militar, ele podia ser um universitário, ele podia ser um cara que trabalhava num escritório, mas ele vestiu a roupa de militar, e isso proporcionou várias histórias, várias histórias de hierarquia muito engraçadas, e bem, isso me marcou, ficou na minha memória, e eu sempre lembro. Quando eu peguei essa revista, Recruta Zero, edição histórica, eu comecei a conhecer muito mais sobre o personagem, que para mim, era simplesmente uma piada, que eu acompanhava todos os dias, mas que ficava sem essa continuidade, que existe, essa trajetória que o personagem teve. Bem, o personagem, o Recruta Zero, antes de ser recruta, ele era o Zero, criado em 1950, como um universitário, e é muito engraçado, que eu fui descobrir isso só agora, olha só, isso aqui, os primeiros passos, do que viria a ser o Zero, aqui antes, antes da tira do Zero mesmo, esse primeiro rascunho, que era uma outra tira, que o Mort Walker, já tinha começado a fazer, até ele ir se transformando. As primeiras histórias, então, como é mencionado aqui, ele é um cara folgado, que estuda numa universidade, e não quer estudar de jeito nenhum. Ele é muito preguiçoso, essa característica vai acompanhar ele para o resto da vida do personagem. Essa característica, poderia significar o fim precoce do Zero. Então, aproveitando essa onda militarista, o Mort Walker resolve levar o Zero para o ambiente militar. Mesmo também não concordando tanto, ele não é, o Mort Walker definitivamente não é militarista, e até por causa disso, as críticas que ele faz ao longo das histórias, críticas sobre a hierarquia do exército, a forma agressiva que é o exército, elas acabaram sendo bastante criticadas pelo próprio exército, que proibiu a tira nos seus jornais durante 10, 15 anos. Só muito depois que ele acabou retornando. Mas, enfim, o personagem fica de 1950 a 1951 como universitário, aí ele se alista no exército e começa a sua longa jornada, que, como eu disse, dura até hoje. 2020 ainda está sendo, 2020, 2021 ainda está sendo lançado, tira nos Estados Unidos, né? Pegando vários jornais. E esse livro vai mostrar um pouco dessa trajetória. É muito interessante acompanhar esses 70 anos de história através de uma seleção de tiras, que são ou as tiras diárias, ou as tiras dominicais como essas que pegavam a página inteira, textos do próprio Morty Walker falando como foi difícil ele criar piadas que durassem e que funcionassem todos os dias da semana, praticamente, ele está criando. E isso ao longo de vários e vários anos. Acompanhar também o crescimento, a tira dele, que era vendida pelo sindicato, e que pegava... Ele estava super... Aqui ele fala, né? Que estava super feliz em ganhar 150 dólares por semana. E a King Futures, que vendia os direitos, ela estava com o pé atrás. O personagem não conseguia 300 jornais, onde o mínimo era mil jornais para continuar sendo publicado, ou continuar sendo produzido. A partir do momento que o personagem entra para o exército, a ascensão dele começa a ser cada vez maior, até atingir 1.600 jornais, que era o limite nos Estados Unidos, conquistar o mundo. Tem um momento aqui nos anos 80, em 1982, que ele faz uma das últimas menções, porque foi ao final do livro, o Recruta Zero consegue atingir mais de 3.200 jornais ao redor do mundo. Então o personagem é um personagem que cresceu demais com essa característica muito divertida dele, e um elenco de apoio enorme, um elenco de apoio completamente rotativo. O Morte comentando sobre personagens que ele cria, que funcionam por um tempo, e que depois ele abandona, e aí retorna mais para frente, ou não retorna. Críticas que ele recebe por ser muito machista, e uma tentativa de não ser machista, mas sendo, porque no fim, esse machismo estrutural está impregnado no Morte Walker, que vai se modificando com o passar do tempo. Como a gente vê uma trajetória de 1950 até 1983, 84, de tiras, a gente vê a transformação do próprio autor dentro do seu personagem. Ele muda o personagem, mas muda ele mesmo, refletindo os seus próprios questionamentos, o próprio momento que ele está vivendo ao longo desse tempo. É muito interessante, é muito divertido. Tem, inclusive, umas tiras que foram proibidas pelo editor, e que algumas realmente nem deveriam ter sido pensadas, mas elas estão aqui. E é extremamente interessante ler toda essa trajetória. Enfim, ele vai falar sobre personagens, personagens que deram certo, personagens que não deram certo, alguns experimentalismos, o máximo que ele consegue fazer de experimentalismo narrativo, inclusive com os quadrinhos tombados em determinados pontos, pensando que isso aqui é super rígido, a estrutura, ele não pode modificar muito porque vai ser num jornal. Ele não tem a página total, liberdade, como um quadrinho vai começar a ter com o passar do tempo. Você consegue trabalhar a página nela de uma forma completa. Não, ele está sempre restrito ao espaço, e a piada tem que funcionar nesse espaço. Enfim, gostei bastante disso, foi, pra mim, uma, não sei, uma relação pessoal, uma volta à infância, e eu lembrei de várias histórias que eu já tinha lido nesses anos lendo jornal. Eu queria, inclusive, ir atrás das tiras mais recentes. Acredito que o grande, o grosso das histórias que foi publicado aqui no Brasil, pelo menos nos anos 90, quando eu estava lendo, veio dos anos, principalmente dos anos 70, 80, e essas são as que eu encontrei aqui nesse volume. Mas tem várias anteriores, obviamente, que eu nunca tinha lido, que o próprio formato, a forma como os personagens foram se modificando fisicamente, eu não reconhecia, porque provavelmente eu não tenha lido. Enfim, é um resgate histórico com um texto bastante interessante que, pra quem quer conhecer melhor, é o Recruta Zero. E até esse histórico da tira de jornal, de como funciona os bastidores da manufatura de uma tira de jornal através das palavras do próprio criador, é um texto, é um texto quase, que funciona como um texto teórico, ele funciona como um texto fonte, bastante interessante. Enfim, Recruta Zero, edição histórica, é uma revista bem legal, ela é uma revista que denota um pouco mais de tempo pra você ler, até pra estudar um pouco o desenvolvimento do personagem. Como eu disse, eu quero um segundo volume, viu, Mitsu? Eu não sei se foi feito nos Estados Unidos ou não, mas tenta produzir um segundo volume com as séries, a trajetória mais recente, que eu quero ver esse Recruta Zero pós-queda do Muro de Berlim, esse Recruta Zero das Torres Gêmeas, esse Recruta Zero até do Trump, que a gente tem mais recentemente. Enfim, essa foi a revista, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do próximo Facebook, me sigam no Instagram, no Roporto Stogald, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também Spotify, e o Anchorage, qualquer agregador de áudio vocês vão encontrar o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente faz entrevistas, fala sobre filmes, quadrinhos, séries, e são recomendações que vocês podem escutar qualquer um deles, que vocês vão se divertir, trazer coisas interessantes para a sua leitura, para vocês assistirem ou escutarem. Além disso, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, recruta zero, eu não sei se tem na Amazon, mas tem na loja da Mintz e tem em outras lojas especializadas, mas outras coisas que certamente tem na Amazon, comprem pelo link que ajuda muito a retraser sempre coisas um pouco diferentes. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, como eu disse, curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem, compartilhem para outras pessoas, redescobrirem o Recruta Zero e a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. e bons quadrinhos. E bons quadrinhos. Obrigado.